O Centro de Apoio Familiar Pinto de Carvalho inaugurou esta tarde o Projeto CAF, Residência Autónoma. Um projeto concretizado graças à atribuição do Prémio BPI Solidário, que vem ajudar 12 jovens da instituição a prepararem-se para a vida adulta. Com boas perspetivas para o sucesso da iniciativa, a IPSS quer replicar este exemplo que recebeu os parabéns da autarquia local e do BPI. É um sonho concretizado, de facto, já era uma ideia há muitos anos. O problema, como eu fiquei há bocado, o problema financeiro foi importante. Agora, com esta ajuda do BPI Solidário, foi um arranque para um sonho realizado. Nesta primeira fase vai abranger 12 jovens. Pronto, é o máximo que conseguimos colocar aqui nestas instalações. E o futuro a Deus pertence. Da parte da instituição, também já há um outro projeto a seguinte a este passo, mas que acaba por estar um bocadinho aqui a stand-by, não é? Exatamente. Esse projeto já está executado, já há cerca de um ano, vai fazer um ano, mas por partes burocráticas, que é o termo, partes burocráticas. Ainda não temos a autorização de o abrir, porque o acordo de cooperação que a segurança social nos deveria dar ainda não foi assinado. Portanto, temos que aguardar uma situação que é muito desagradável para nós, porque temos quatro jovens que já poderiam estar lá na sua plenitude, nas suas ações. E neste momento continuam aqui, porque a burocracia, assim, o indica. Sim, o obriga. Este projeto aqui é essencial na formação delas, enquanto para a inserção na comunidade? Muito, muito importante. Repare, a finalidade deste projeto é o seguinte. Estas jovens que vêm para cá, que estão aqui acolhidas, até ontem, hoje já vai ser diferente. São jovens que toda a parte de alimentação, limpeza, é tudo feito pelas empregadas, pelas nossas funcionárias que temos cá. A partir de agora, elas vão ter uma pré-autonomia, que vão começar a desenvolver as suas capacidades na área de... Em todas as áreas, portanto, repare, isto é como um... isto é uma casa. É uma casa em que elas vão ter que ter as suas lides de limpeza, confeccionar comida, lavar as suas roupas. Portanto, é uma casa, é como a nossa própria casa, e elas vão ter que o fazer. Portanto, é um princípio, porque grande parte delas, se não na totalidade, não sabem fazer nada disto. Portanto, isto acaba por ser uma preparação, digamos assim, para não receberem um choque tão grande com aquilo que é a realidade. Exatamente, por isso é que chamamos de pré-autonomia. Portanto, vão ter uma pré-autonomia, vão ser a autonomia dela, é uma preparação exatamente para um futuro. Para que um dia, quando saiam de cá, pelo menos, um dia que a nossa diretora-geral saibam fazer um tacho de arroz. Que é isso que ela usa muitas vezes, a expressão que usa muitas vezes é isso. Quais é que são as expectativas para o futuro deste projeto? Ora, bom, as expectativas, como eu disse há bocado, é replicar esta casa. Mas nós temos os pés muito acentos de terra e vamos, em primeiro lugar, pôr em funcionamento esta primeira parte. Vamos ver como é que funciona, porque isto é uma inovação. Ao ser uma inovação, nós nunca sabemos se os resultados vão ser bons ou maus. Esperamos bem que sejam bons. E depois, no futuro, com a ajuda de alguém, que vamos ver se alguém nos ajudará, a replicar uma segunda aula. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelas suas palavras. Passamos então, agora aqui à diretora. Eu pergunto-lhe, durante os seus discursos disse que isto acaba por ser uma inovação, mas que era algo óbvio. Isto deveria ser aplicado na generalidade destas instituições? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Eu penso que não temos só que sentir a obrigação de garantir um bom percurso académico que garanta depois um melhor ou pior percurso profissional para cada uma delas, conforme a vontade delas. Mas eu penso que este tipo de competências que têm que ser trabalhadas, à semelhança daquilo que nós fazemos em nossa casa com os nossos filhos, não é? Portanto, aquilo que se pretende fazer é basicamente isto. É quando nós temos filhos adolescentes, a partir de uma determinada idade, nós começamos a trabalhar essas competências lá em casa. Pronto, isto não é nada mais do que isso. É em grupo, é num espaço de acolhimento institucional, mas é desenvolver essas mesmas competências junto delas. Relativamente a estas jovens que fazem agora parte desta primeira fase de implementação do projeto, como é que elas foram escolhidas, ou como é que elas foram selecionadas? Pelo grau de autonomia e de responsabilidade e de maturidade que elas já demonstravam ter. Portanto, isto já foi todo um caminho técnico. Já foi feito um trabalho técnico nesse sentido, sim. E aqui neste apartamento, porque acaba por ser, quais é que são as áreas, como é que todo este projeto se desenrola, digamos assim? Elas, portanto, existe todo um método de trabalho que já foi desenhado, todo um esquema. Elas próprias vão ter escalas, vão ter funções que vão desempenhando ao longo das semanas, porque não podem estar as 12 ao mesmo tempo na cozinha, como devem imaginar, nem podem estar as 12 ao mesmo tempo a passar a ferro. Mas vai haver esta rotatividade, esta possibilidade em escalas das jovens terem todas a oportunidade de desenvolver essas competências, sim. E também partilha desta vontade de replicar este projeto. Ai, muitíssimo, muitíssimo. Eu fui, ao longo dos anos, eu fui sempre uma acérrima defensora, primeiro teoricamente e agora finalmente na prática disto. Eu acho que isto era, é um, ferramentas absolutamente essenciais e que me parecia descabida, elas não existirem, não lhes serem dadas estas ferramentas, por diferentes motivos que agora também não vale a pena estarmos aqui a esmiuçar. Portanto, parece-me que sim, parece-me que é um sonho antigo. E eu acredito, eu acredito que nós vamos ter necessidade de replicar, porque eu acredito piamente no sucesso deste apartamento para a autonomia, sim. No que toca, também há jovens que fazem parte deste projeto, que também já aqui dormiam algumas noites, mas hoje será a primeira noite em que tudo isto será diferente. Como é que elas têm recebido esta iniciativa? Muitíssimo bem, com muito entusiasmo, foram elas que estiveram a preparar o espaço, que estiveram a desembrulhar as mobílias, que estiveram a lavar as louças e a guardar nos armários, portanto, todo esse trabalho de preparação do espaço que as há de receber foi também feito em conjunto com elas, portanto, elas estão muito entusiasmadas com o início deste novo percurso. Há vontade de lutar pelo futuro? Muitíssima, isso não se perde, isso não se perde, a casa não perdas. Temos uma direção, eu não me canso de dizer isto, temos uma direção muito empenhada, com muita vontade de levar o Café Pinto Carvalho a Bom Porto, continuar o percurso para estas jovens ajudá-las a desenvolver as suas competências, vá. Também do outro lado lá, em termos de creche, de pré-escolar e da ATL, também há muito empenho, muita vontade, e nós vamos chegar muito longe, o Café Pinto Carvalho. Já tem muitos anos, mas vai continuar rumo ao futuro. Olha, eu estava a ouvir as palavras do Sr. Presidente e estava a pensar que isto é a melhor parte de ser bancário, porque podemos estar envolvidos com a comunidade e dar um apoio a uma instituição como esta, que é tão necessária e tão meritória para a sociedade. Eventivamente, para o BPI, apoiar este tipo de projetos já vem sendo uma tradição e, felizmente, vamos continuar a ter essa tradição ainda mais reforçada com a integração do novo acionista, que é o CaixaBank, e da sua fundação lá, a Caixa, que é a maior fundação europeia, em termos de apoio social e que tem um orçamento anual de 500 milhões de euros, que para nós é estratosférico, faça aquilo que nós temos vindo a fazer nesta área, e, portanto, vai permitir ao banco e, através do banco, chegar a muito mais pessoas e ser muito mais interventivo na sociedade, o que para nós, como bancários, é muito gratificante, porque não só fazemos negócios com a sociedade, mas também podemos retribuir à sociedade aquilo que ganhamos com a nossa atividade e, portanto, para nós é muito, muito gratificante e muito satisfatório estar aqui presente e, claro, que ver uma equipe como esta, que se nota que é uma equipa trabalhadora e que tem vontade de fazer projetos novos, ainda nos deixa mais entusiasmados, naturalmente. Portanto, esta vertente empresarial e social é essencial estar presente no dia-a-dia das empresas e das entidades bancárias? Eu acho que sim, cada vez mais a responsabilidade social nas empresas comerciais, digamos, comerciais ou de empresas da sociedade comercial, são mais importantes e começam a ser cada vez mais a tendência do mundo, não é? E, felizmente, o BPI é uma das instituições que já está a fazê-lo e esperamos continuar a fazer com muita força. Para as edições futuras, o BPI Solidário vai continuar e vai ter em especial atenção os projetos do CAF. De certeza, de certeza, e todos os outros projetos da Oliveira das Mais e do resto do país. É um prémio que já existe há uns anos e que já teve oportunidade de distribuir umas centenas de milhares de euros, o que é muito bom e poderemos, no futuro, chegar a muito mais, precisamente, com o apoio da Fundação La Caixa. Portanto, será para continuar a apoiar. Este é um projeto que nos honra muito e saber que a Oliveira das Meias está na linha da frente deste tipo de ofertas, porque estamos a experimentar algo de novo. Já existem alguns espaços da autonomia, mas dentro de uma instituição, criar um espaço reservado em que crie, no fundo, um patamar diferente da autonomia antes de, neste caso, das raparigas saírem de cá para uma autonomia diferente, num espaço que não está no seio da instituição e torna, no fundo, maior a dificuldade de entrar no mundo lá fora, entre aspas. Portanto, criar, no fundo, este patamar inicial, um pouco ainda com uma retaguarda mais próxima das técnicas da instituição, no fundo, é algo inovador e este prémio do BP Solidário ter contemplado este espaço aqui numa das aulas do Lar Pinto de Carvalho é muito importante e o espaço está muito bonito, como acabamos de ver, muito para as 12 utilizadoras que vão estar aqui, é muito agradável, muito luminoso, portanto, vai criar, de certeza absoluta, até nelas, uma motivação maior e um gosto maior por sentirem que estão um pouco mais responsabilizadas e que é o seu espaço e que para o espaço estar bem cuidado elas têm que cuidar bem dele e têm que se interligarem bem umas com as outras e têm que ter já este sentido um pouco de comunitário ou de comunidade e, portanto, é este o caminho e é um caminho que as vai tornar pessoas mais preparadas para depois a autonomia mesmo saindo já da instituição que é isso que se pretende no futuro que tenham a sua vida de uma forma ou de outra que tenham o seu trabalho que tenham o seu espaço mas que o Lar Pinto de Carvalho se orgulhe de ter contribuído para este alicerce, para esta base em que lhes deu e elas daqui a 5, 10, 15, 20 anos olhem para trás e digam valeu a pena ter estado neste espaço antes de sair diretamente lá para fora e, portanto, como vereador é com muita satisfação que cá estou na inauguração deste espaço de autonomia e, portanto, com muito orgulho como disse no início e, como disse o Sr. Presidente do Lar Pinto de Carvalho encerrou desta forma a sua intervenção o Conselho sem esta IPSS e sem outras IPSS que prestam serviços de apoio nesta área seria, obviamente, um município muito mais pobre e, portanto, com muito orgulho 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 e, portanto, com muito orgulho